Não almejo nada que o mundo dá Pois meu coração deseja sem parar Sou a Tua presença Sou a Tua presença Prata e ouro não se pode comparar Nada que existe pode se igualar Com a Tua presença Com a Tua presença É a Tua presença É a Tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em Ti É a Tua presença É a Tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em Ti É a Tua presença Quando sinto Uma brisa no meu rosto Que me levanta Que me faz Que me faz Seguir de novo É a Tua presença É a Tua presença Eu não saio Nem me mexo do lugar Se Tu não fores Comigo A me acompanhar Só com Tua presença Só com Tua presença É a Tua presença É a Tua presença Que me faz descansar Que me faz descansar Que me faz confiar em Ti É a Tua presença É a Tua presença Que me faz descansar Que me faz descansar Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em Ti É a Tua presença É a Tua presença É a Tua presença É a Tua presença Que me faz descansar Que me faz descansar Que me faz descansar Que me faz descansar Que me faz confiar em Ti É a Tua presença É a Tua presença Amém